E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite mostrado a mais um bom dia pra vocês, acordei bem cedo pra gravar o vídeo pra vocês do Fortnite Pesadelo então não esquece de deixar o like e também me apoie na loja de itens, isso é muito importante tag Coyote SP. Vamos fazer a tarefa que liberou hoje, tá? Liberou mais duas tarefas hoje na parte da manhã e já vim trazer vídeos pra vocês, quer dizer, vim trazer um vídeo pra mostrar pra vocês como realizar as duas tarefas a primeira tarefa que ele saiu, pule sobre o efeito de jujuba ou baixa gravidade e voe com uma galinha zumbi, vou trazer uma dica de como você realizar essas duas tarefas então eu tô caindo cruzamento cromado, tá aqui, pra região, essa região pra que a gente pegar aí os doces aí de Halloween, sempre nessa casa onde eu tô vindo aqui você vai encontrar doces que você pode pegar, beleza? Então você vem aqui e você vai catar esse daqui, jujuba comum, jujuba pula, né? esse docinho aqui parece uma gelatina, tá? Então é ele que você vai fazer o desafio em todos os locais ó, esse daqui não, tá? Essa gelatina vermelha, ó, já tem um cara atirando de mim aí, encontrei mais uma aqui, então vamos sair então já encontramos cinco, tá? então é esse daqui, ó, esse item aqui que você vai ter que pegar deixa eu jogar aqui pra vocês jujuba pula, então é só você utilizar ela, tá? e sair pulando, ó beleza? ali tá pedindo três, ó, pulei três, duas vezes, já contou? você pula três vezes e você já conta o desafio, beleza? então aqui nessa região você sempre encontra em qualquer local que você... aqui, ó qualquer local que você vindo tiver aí esses itens aí de Halloween você encontra essa jujuba pula e completa a missão bem simples de fazer agora eu vou dar uma dica pra vocês fazer da galinha, tá? vou mostrar pra vocês o local que você vai encontrar a galinha mais fácil pra fazer esse desafio então é um local pra você fazer o desafio das galinhas que é mais fácil aqui no sombado, sinistro sempre que você encontra elas mais fáceis, tá? então você vai ter que catar uma galinha e voar com ela por alguns metros pra você completar a missão, beleza? tem gente caindo ali, então... vou vir aqui nessa parte, hein, rapaz? ah, ó, tem uma idama aqui, ó nessa parte de baixo pra ver se nós encontra aí as galinhas, beleza? então acabei de achar a galinha bem nessa região que eu tô então é só você vir aqui, ó e pegar ela, tá? aqui você encontra em volta da casa só você andar em volta da casa e você ir voando com ela aí, ó 75 metros, bem fácil de fazer então você vem aqui, ó no sombado, sinistro, né? e você encontra... olha lá, ó já veio outra galinha aqui, ó você viu que já tem outra galinha? então nessa parte aqui do lado aqui, ó em volta da casa você vai encontrando... aí, ó, outra galinha aqui você vai encontrando galinha só você que ela tá aí pulando com ela ou voando que você vai completando a missão, tá? senão a gente tem que voar 75 metros ó, já voamos 55 vamos aí completar mais uma missão bem simples de fazer se você tiver com dificuldade vem nesse local que você encontra lá já acabamos de completar a missão então tomar esse vídeo tem que ajudar vocês se ajudou não esquece de deixar o like se inscreve no canal e um forte abraço e fique com Deus com Deus com Deus com Deus